Vamos começar aí por essa parte que eu acho muito importante, sobre o declínio hormonal, né? Porque a mulher, né? Um grande sábio já falou que a mulher, ela é hormônio, né? Basicamente, ela é feita por hormônio, né? Então, assim, o hormônio, ele tem efeitos muito positivos, né? Mas tem uma linha tênue, tem que saber como trabalhar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre de que forma o hormônio pode estar influenciando na saúde e no bem-estar da mulher, né? Porque você só falou um parâmetro rápido, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais nisso daí. Quando que a mulher começa a pressentir que essa deficiência hormonal começa a fazer mal pra ela? Quais os primeiros indícios aí? Marcelo, ela... É Ricardo, Ricardo. Meu Deus. Fica tranquilo, fica tranquilo. Ricardo. Marcelo é um grande amigo meu. É porque você tá falando do Marcelo Almeida, foi por isso. Mas ele é, é porque a gente tá, o Marcelo é um cara excepcional, viu? Então, o que acontece? A mulher realmente é uma mulher de fases. Então, quando a mulher começa a ter o declínio, a gente chama fase climatério, que é onde essa mulher começou a ter um declínio. Mas pra ela chegar no climatério, que é o declínio, é a fase que antecede a menopausa, ela já tá há 10 anos com essa oscilação hormonal no qual o hormônio dela já não tá legal. Quando a mulher começa a sentir mesmo que tem essa queda hormonal, ela chega com queixas de alteração de humor, é uma labilidade emocional, a paciente, ela sente o calorzão, a libido não tá legal, ela já não tá com uma memória boa, o desempenho dela na academia não vai, ela não consegue desempenhar como ela desempenhava antes, ela tem uma insônia. Então, o primordial de tratar a mulher como um todo é porque muitas pacientes chegam pra mim nessa fase e elas chegam com diagnóstico de depressão, de ansiedade. Quando a gente começa a suplementar essa paciente, a tirar antidepressivo, tirar ansiolítico, suplementar, repor hormônios, eu costumo falar que eu não reponho hormônio de uma vez. Eu primeiro organizo a casinha, porque a casinha precisa estar organizada pra que esse hormônio venha a agir de uma maneira adequada e não trazer efeitos colaterais. Então, quando a gente começa a organizar toda a vida o organismo dessa mulher, ela começa a perceber que, na verdade, ela não tinha ansiedade, ela não tinha depressão. E sim, era só uma alteração, um declínio hormonal. Então, é muito bacana a gente buscar isso e trazer essa qualidade de vida pra mulher pra que ela ligue a anteninha e falar e pense, não é uma depressão, não é só uma alteração de humor, posso estar com outra coisa, na qual é o declínio hormonal.